Festa de aniversário infantil tem muita alegria, diversão e tem uma coisa que as crianças adoram, é os doces. Existem variados docinhos para alegrar a festinha da criançada como pirulitos, cupcakes, jujubas. O queridinho e mais conhecido é o brigadeiro e melhor ainda se ele for colorido. Podemos citar vários tipos de brigadeiros como brigadeiro de limão, morango, abacaxi e outros que também fazem parte desse cardápio delicioso. Mas além de gostoso o brigadeiro tradicional não pode faltar, pois deixa a festa ainda mais divertidas e colorida. Você ainda pode economizar usando a sua criatividade e mantendo a qualidade na hora de montar os pratos. A mesa dos doces é uma decoração à parte muito desejada pelas crianças, e para montar a mesa dos doces você pode usar a sua criatividade para decorar. A seguir, vamos mostrar alguns exemplos de brigadeiros para diversificar e inspirar na hora de escolher esse docinho saboroso. Se você gostou desse vídeo compartilhe e se inscreva no canal.